Olá pessoal, muito bom dia para vocês, hoje é dia 18 de setembro. De 2014, é uma quinta-feira e a gente está começando o episódio número 213 da nossa série de diálogos e hoje, batendo o ponto aqui, temos o Gravina, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Vocês trocaram de lado hoje? Variado. Eu vou me confundir nos botões, mas tudo bem. E o Ian está aqui também, seja bem-vindo. A gente tem de cara, tem que apresentar o nosso convidado que está aqui especial. Ilustre, ilustre. É, eu vou só dar uma mostrada rápida nele, porque ele falou que não vai falar nada, ele falou que não vai falar nada hoje, o que eu duvido muito, está certo? Porque já já ele vai ficar bravo e a gente vai ter que pôr ele em cena. Está aqui o Ari, seja bem-vindo. A minha plateia hoje. A ideia hoje, né, Ian, é ver como é que vai ser esse conflito entre vocês dois ao vivo. Triangulação. Para ver se a gente aumenta a audiência do nosso programa aqui. Isso aí, isso aí. Olha, a gente estava falando aqui, antes de começar, tem um incenso aqui, não está pegando fogo no estúdio, não, tem um incenso aqui atrás. A gente estava falando um pouco antes de começar, e nas notícias que estão, não tinha nada muito animador aqui e tal, mas tem uma notícia que eu acho que pode dar uma conversa. Ela já foi tema aqui da semana passada, a gente fez um papo com alguns bikers aqui da vila, liderados pelo JP do Bike Anjo. Mas eu acho que vale a gente trazer para o público que é essa história aqui das ciclovias de São Paulo, porque o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, simplesmente está pegando essa história das ciclovias e mandando ver. Está botando ciclovia em todo lugar, tirando o lugar de estacionamento de carro, botando ciclovia. E está aqui, a pesquisa aponta que 80% são a favor da ampliação das ciclovias em São Paulo. Segundo o levantamento, 90% apoiam as faixas exclusivas de ônibus. Paulistano gasta, em média, 2 horas e 46 por dia no trânsito, o que é um número insano. E as ciclovias, para quem não conhece bem São Paulo, as ciclovias aqui, elas agora estão pintadas de vermelho e realmente separadas por essas tartarugas aí. E a prefeitura está mandando ver, cara, está tirando o lugar de estacionamento de carro mesmo. Eu fui prova hoje, eu fui deixar meu carro para a revisão do outro lado do Rio, na cidade, zona sul, sul, sul da cidade. Voltei de bicicleta, numa ciclovia, levei menos de 15 minutos para voltar, numa trajetória que eu levaria uns 40 de carro fácil nesse horário da manhã. E de verdade, tudo bem, tecnicamente, acho que ainda tem um bocado de coisa para fazer, mas de verdade é uma maravilha. Pega um dia de sol como hoje. E, então, o que? É, também, eu vi no aula, a gente estava olhando também, que um número muito grande desses, vamos dizer, esses novos, mobilidade urbana não tem carteira, né? Você não vai sem capacete, atravessa farol, sobe em cima de calçada, vamos dizer, ainda existe uma certa educação que precisa rolar com o usuário, né? Eu vejo que tem um ponto que eu, quando eu vou dizer que atravessa a Faria Lima, e lá tem essa faixa central que é maravilhosa, mas por mais que é um lugar que pode entrar carro, os bikes, skates, tudo mais, descem, eu já vi bater de frente, assim, um carro estacionado, parado, esperando, e, vamos dizer, e quem está de bike acha ruim, vamos dizer, acha que foi um afronto, vamos dizer, invadiu o meu espaço. Mas, na verdade, é tentar achar esse acordo, né, de uma divisão de espaço, que os acidentes vão acontecer onde tenha o término, a migração, a travessia, esses pontos de encontro precisam ser, ter regras para os dois lados, né, não só para os dos caras. Mas, essa, você acha que essa, esses acidentes, vamos dizer assim, esses encontros, como você mesmo disse, eles são por falta de cultura, de respeito, ou por que a infraestrutura está lotada, né? Sei, mas muitos anos atrás, imagino que deve ser só melhor, eu fui para Helsinki, na Finlândia, né, e lá tem muita faixa de bike, e tem poste, tem poste com farol para a bicicleta, ele é mais baixo, e você tem lá, você vê longe que você tem que parar. Então, aqui não tem ainda sinalização para quem está de bicicleta, tipo, agora é o momento de parar, olhar os dois lados, agora é o momento de ir, sabe, então, até que agora tem pedestre, carro e bicicleta, né, skate, muitas dessas coisas, vamos dizer. De certa forma, deveria ter regra para os três, né, sinalização para todo mundo. Sinalização para os três, né. Eu estou gostando muito de ver isso. Está gostando. Estou gostando muito de ver. O pessoal está, eu acho natural esse momento de confusão, né, quer dizer, como é que é, não tem sinalização, os carros não sabem mais onde estacionar, é um momento de mudança que eu vejo natural, eu acho que daqui seis meses a gente vai estar tendo uma visão completamente diferente desse rolo compressor que o Haddad passou, falando, não, então vamos agora implementar ciclovia em todo lugar, e eu acho sensacional, eu acho sensacional. Você tem que tomar uma atitude de, para mudar, você tem que fazer um movimento de mudança, né. Acho que é um pouco, para mim, eu sou a favor das cotas, não querendo fugir do assunto. Que é uma forma também, então, ó, vai ser assim e aí a gente vai ver o resultado disso daqui a um tempo. Não é uma solução super bacana, mas é algo que gera resultado, muda, que gera transformação, imposição, né. Eu gosto. Eu acho muito legal, mas eu falo de exemplo, a gente, a escola do meu filho, agora filhos, os dois são muito perto de casa, assim, de bicicleta deveria dar dois minutos de bicicleta, é literalmente uma descida só. Mas eu fui proibido pela família toda, né, tipo, o número de botar filho em cima de um filho de bike. Isso inclui esse senhor que está aqui? Não, não sei se ele está ouvindo, não. Mas assim, foi proibido, tipo, não vai fazer isso. E a gente teve até uma história de um pai, de um amiguinho do meu filho, que anda de bicicleta, que sofreu um acidente horroroso, com ninguém culpado, é só estar no lugar errado, na hora errada, de se machucou muito e tal, sem nenhuma, vamos dizer, apenas porque ele não tinha alumínio em volta do corpo dele, vamos dizer, ele caiu e o carro que estava logo atrás não viu ele cair e passou por cima dele, né, em alta velocidade e tudo mais. Ainda mais pegou fogo a roupa dele, tocou no cárter do bloco de motor e pegou fogo na roupa de nylon dele. Então é um tipo, aparece esse Magnolia, esse filme Magnolia, né, tipo, realmente lugar errado, na hora errada, e dentro do táxi que foi que atropelou o cliente dele, que pegou ele e levou ele para o hospital. Falei, o banco, sei que tem, ah, você tem um hospital bom, então realmente, uma história bizarra, mas isso aconteceu na rua de trás, assim, aqui na Alta de Pinheiros, na Dona Elis de Moraes, né. Depois disso ficou, tipo, não esquece. Uma fatalidade, né. Uma fatalidade. O que vai acontecer, né, impossível não acontecer. Também acontece acidentes com carros, né, motos e tudo mais acontece. Mas tem um certo receio de você vai botar teu filho pequeno numa bike e andar normal, e vem um ônibus que não te viu, uma coisa, é outro grau de você ficar menos protegido, né. É, vulnerabilidade maior. Agora, colocando ciclovias na cidade toda. Ajuda muito. Colocando também, a gente teve, eu comentei aqui no começo que, a gente teve aqui, os bikers tiveram aqui essa semana, essa semana, no começo da semana, terça-feira, tiveram aqui. A Renata Falzoni estava aqui também discutindo essa história, a Renata toda apaixonada por isso, né. Mas uma das coisas que eles trouxeram é que a velocidade dos carros, a velocidade média dos carros na cidade é muito alta e que deveria ser a 30 km por hora, a velocidade dos carros na cidade. Se existem casos, né, de estudos disso, vamos dizer, reduzir tanto, eu já não sei onde que era, mas era uma cidade que fez um teste que você reduz tanto para 20 km para a segurança que vai encaixar a bicicleta, vamos dizer, quase a mesma velocidade de uma bicicleta que você... Porque 20 é a cidade, sim. É 20, 25, 30 km por hora, o máximo. Mas dentro do perímetro urbano. Mas ele estava dizendo que a velocidade média é muito alta ou a velocidade máxima? A Renata falou, ela se manifestou com relação a isso, ela disse claramente que a velocidade média, a velocidade que os carros passam por ela na média é muito alta. Mesmo que fosse 40 km por hora seria muito alta, que deveria ser 30 ou menos. Mas aí também, vocês já se imaginaram a deslocar de carro a 20 km? Mas dizem que se você tiver um sistema eficiente de gestão de velocidade, lá em Londres, no rodanel deles, eles têm uns radares, são dinâmicos, né? Então, se tem um acidente lá na frente, ele já reduz a velocidade inteira do rodanel para, vamos dizer, estava em 120, cai para 100, 10, vamos dizer, todos ficam reduzindo porque o que mais, o que piora o trânsito é o frear, acionar, isso que é acidente. Então, eles começam e os radares são dinâmicos, eles já sobem agora e chegam a cair para 40, porque a ideia é que fica um fluxo e é muito melhor para todos um fluxo do que essa parada, vindo, parada, vindo e tal. O custo é muito alto, né? O custo é muito alto, então é muito melhor uma coisa que ande devagar, mas continua de que se parar, vir, parar, vir. Eu li um, eu li um, o Lincoln, Paiva, ele esteve aqui? Também não. Não dá não. Ah, ele é um cara que precisa ver. Ele é um especialista em mobilidade, ele conhece muito do assunto e ele postou um negócio no Facebook outro dia que eu gostei muito, onde ele fala que você passar para bicicletas, você aos poucos reumaniza a cidade. A pessoa passa a ter uma nova relação com a cidade. Tem contatos. É, passa a ter contato com a cidade e começa naturalmente a se preocupar, começa naturalmente a olhar para... O andar de bicicleta vai muito além do serviço e a locomoção. E isso eu achei muito interessante e me fez pensar muito, porque no carro, de fato, você está numa cápsula, né? Você não sente o cheiro de nada, você não sente, você não ouve nada, você ouve sua música, você está completamente isolado naquele seu mundo. Tanto você está isolado do seu mundo, que o pessoal cutucando o nariz por aí e tal. O cara está naquela bolha dele e a bicicleta não. Eu tive essa sensação quando eu peguei uma moto, eu tinha uma moto. E eu de andar de moto, eu já senti uma relação completamente diferente com o espaço e a bicicleta ainda mais, né? Então é... É, a bicicleta e o andar é muito próximo, de certa forma você... Caminhar. É, de caminhar e a bicicleta eu acho muito parecido. Você vê detalhes, você consegue, você vê muito mais devagar, né? De certa forma, né? É, a bicicleta ainda você tem aquela perspectiva um pouco mais alta ainda. Você está um pouco mais alto, você está mais alto do que os motoristas de carro, né? Você está realmente, você enxerga um horizonte ali que o... Mas eu acho interessante outro ponto que eu tenho um grande amigo que é... Acho que já há oito anos não tem carro por opção, né? Ele vai de bike para todo outro lugar. Quando chove ele pega táxi, pega ônibus. Ele é muito mobilidade 2.0, sabe? Ele tem isso, né? Trabalha em agência, eles têm a conta da Caló. Ele totalmente em sinergia com essa visão. Mas eu acho interessante que também cria um antagonismo aos donos de carro. Eu vejo que é natural, que nem os vegetarianos que começam por um caminho e daqui a pouco estão defendendo as vacas, né? Começaram por um motivo de saúde, agora são defensores das vacas ou de não matar nenhum bicho. Então, quer dizer, você vê que tem uma evolução, mas também começa a criar uma coisa, eu faço parte deste gueto e esse gueto não faz parte de mim, né? Muito engraçado, né? Você troca 2.0 o seu motor, sabe? Ele começa a ter esses julgamentos de você ser um fator que polui, que piora e tem uma parte da razão, né? Mas é interessante também que a gente que usa carro, tem dois filhos, vamos dizer, realmente usa e precisa, não dava para não ser carro. Também, domingo, atravessar a Praça Pan-Americana, eu vou muito, vou dizer, para a Grande Viana, atravessar a Praça Pan-Americana e ir até o Raposo Tavares é um saco. Domingo porque tem ciclofaixa. Tem ciclofaixa e eles pegam duas faixas. Então, às vezes, está meio dia lá, tem um louco que está embaixo do sol andando de bicicleta, usando duas faixas e um super trânsito. Então, o dia que a gente tem usuário de carro, momento para descansar, viajar, para ver alguém lá fora e tal, você tem que pegar 40 minutos de trânsito para sair da cidade. É, para quem não é de São Paulo e não sabe disso, que no domingo aqui, além das ciclovias, que são vias permanentes de bicicleta, que são essas de vermelho, como no desenho aqui na foto, no domingo e nos feriados tem uma operação especial da prefeitura que fecha algumas faixas de carro. E junta todos os parques. Exatamente. E faz com que tenha uma conexão total na cidade para os ciclistas. E as famílias vão. Ele é muito legal, o conceito, mas me parece um pouquinho radical. Até como usuário, se eu fosse andar de bicicleta, pegar umas avenidas que às vezes são muito feias e grandes de apoio, Juscelino Kubitschek. Você está andando de bike, fazendo exercício cardiovascular, seu pulmão a milhão, e atrás tem um lado, tem um caminhão a diesel, assim, soltando. Por que não pegou uma rua menor dentro do Itaim? Por que não pegou uma rua residencial, ou muda, mas você vai para um lugar que é até mais gostoso, mais sombra, mais saudável, de que você ficar ao lado de uma rua deste tamanho? Isso me parece... Essa é uma boa análise, porque não pegar as vicinais, não pegar as... Tem até uma questão de voto aí. Olha o que a gente está fazendo. Aparece na avenida. É, pode ser, não é? É, mas... E não podemos esquecer que essas ciclofaixas, elas são patrocinadas, não é? Sim. Pelo Itaú, pelo Bradesco, aqui, já citando os dois. Pelo Bradesco, ela é patrocinada. E as bicicletas alugadas, a maioria das bicicletas alugadas são do Itaú, né? Mas olha que engraçado, eu tive essa história do Itaú, eu tive uma conversa com a diretor de sustentabilidade do Itaú, e ela estava falando desse processo, e ela falou que a gente está medindo não é quantas bicicletas são alugadas, mas qual foi o impacto na compra de bicicletas depois. E eu achei super interessante. Que legal. É uma visão já de... Logo prazo. De transformação mesmo, de longo prazo, que eu achei bem bacana. As pessoas testaram e usaram até migrarem para essa... Vou experimentar, vou experimentar, vou experimentar, não, vou comprar uma. Eu quero uma pra mim. E isso está acontecendo. Ela falou que realmente teve uma inflexão aí na curva, e agora a gente está vendo, e por conta disso, coloca as faixas, mais pessoas compram bicicleta, coloca a faixa, eventualmente a gente vai passar por uma fase de transição muito bacana. Eu acho fantástico. Eu concordo um pouco com você. Imagina eu que sempre estacionava na Higienópolis, na pracinha e tal, eu não consigo mais estacionar, gerou um incômodo. E talvez esse incômodo me gera, vamos dizer, não é o meu caso, mas minha vaga sumiu. Não tem onde mais. Agora tem como se apagar. Onde será? Vamos dizer, chega uma hora que talvez a força é tanto, é tanto, a malha é tão grande, que vai começar a ficar cada vez mais, ah, esse dia por semana ou tal, eu vou começar a andar de bicicleta. Agora, você me lembrou de uma coisa, você falou da vaga do carro, mas a gente não pode esquecer também que agora tem a moda dos parklets. Os parklets... Ah, sim. Super legal. É ocupar... Vou tentar botar uma imagem aqui para a turma ver. Os parklets são meio isso aqui, você ocupa a vaga do carro com um espaço público, é quase uma mini pracinha. E isso está começando aqui em São Paulo. Essas fotos aqui, não sei de onde são, mas está começando aqui em São Paulo. Você quer ir em outros lugares, né? Olha isso que legal, cara. É um full truck parker. Olha que legal, né? Então, isso aí também é uma coisa interessante, o problema é que a gente vê que... Não sei da complexidade, me parece essa história para São Paulo uma história muito, muito grande. Literalmente, a gente fala pouco, mas vamos dizer, modelo integral e consultores integrais seriam excelentes para estar junto com esse projeto, porque, vamos supor, você tem toda essa malha que consegue isso, mas tem muitas histórias, as pessoas que pegam 2 horas e 40 de trânsito do dia vêm de outras zonas da cidade, não são pessoas que trabalham no mesmo bairro, então são pessoas que vão, moram lá em Guarulhos e vêm trabalhar na Paulista. É, esse é o grande problema, né? Só tem dois polos na cidade de São Paulo. Aí você fala assim, ah, essa pessoa é um vendedor, então ele é uma pessoa que faz muitas visitas, ele usa o carro dele, mas as visitas ele tem o mostruário e tem o laptop dele, então ele tem que usar o carro dele, porque não consegue trazer amostras em um laptop e ele trabalha de terno. E aí, vamos dizer, faz parte, vamos dizer, o que tem que mudar? Tem que mudar a nossa relação sobre receber uma pessoa de bermuda para vender uma coisa, então ele chega num suado, ele chega tal, porque se você chegar um cara para te vender uma coisa só de bermuda suado, tipo como eu estou assim. Não, você está ótimo, a câmera está alta, está perfeita. Eu vou levantar. O pessoal não vai conseguir ver, eu estou de bermuda. Bermuda, tênis, não vai dar para ver. Mas assim, tem todos esses preconceitos que vêm, o cara me chega de bermuda para trabalhar, para me vender um produto, um serviço. Não funciona, você acha? Não funciona, você acha que a gente tem esse preconceito. E eu vou te falar, eu gostaria muito de andar de bicicleta até minhas reuniões, só que eu vou chegar lá suando. Suado. Não dá. Não dá. Totalmente suado. Então, ainda mais em São Paulo, enquanto não dá. E às vezes é meio sujo também, porque dependendo de onde você vai ver. Sim, tirando a fulicha, que suor, com toda aquela poluição do ônibus a diesel. Então, tem esses preconceitos. E também é nos lugares de trabalho, tem um lugar que eu vou que eu conheci um senhor, não estava com capacete, se você vende bicicleta, está todo dia. Mas e aí? Eu moro a dois quilômetros na Faralima, é meio que uma descida. Eu venho no jardim, se eu der uma descida, então eu não chego a suar. Em dias muito quentes, eu vou bem devagar, vou bem light, para não esquentar o corpo, para não chegar suado. Mas ele falou, mas seria 10 ter um chuveiro, ter um vestiário. E nem está começando, nem os prédios novos, não tem esse, vamos dizer, no estacionamento, para ter um vestiário grande, com locker e tudo mais, você pina o seu bike. Então, mas eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, eu não sei, eu estou muito otimista com essas faixas, com esse movimento. A gente vai sofrer por um tempo, mas daqui a dois anos você vai ver a quantidade de novos serviços que vão estar sendo oferecidos para essa nova pessoa, esse novo olhar. A tendência já é legal, as pessoas que vão de bike já tem uma conotação de ser atual, de ser moderno, de fazer Batman, já é bem visto. Já é chique, já é bacana. Já é chique, você não é entregador da quitanda, que antigamente quem andava de bicicleta era a pessoa que entregava as coisas da padaria, que entregava as coisas do mercado, era uma coisa, esses monarques, esses grandes, agora não, sem falar do design dos bikes, para os pequenininhos, os que tem o motor elétrico de apoio e tudo mais, a tecnologia vem apoiando, isso. Agora, leva tempo, porque... Leva tempo e acidentes precisam acontecer, infelizmente, pelas regras novas. E tem acontecido vários, teve aquele da Paulista, que o cara foi atropelado, morreu, teve aqui em Pinheiros também, o ônibus, bem aqui no Lago da Batata, também teve outro dia, o cara perdeu a mão, o ciclista perdeu a mão, tem tido os acidentes. Mas também, quantos motoboys, ou se também tem acidentes, acontece, mas é uma escolha de você ter toda essa... E a infraestrutura ainda está muito ruim. Ou seja, pega uma ciclovia, ainda tem partes que tem, de repente acabou a ciclovia. Você não sabe para onde ir. Você não sabe para onde ir, você não sabe quem tem preferencial, você não sabe de onde colocar. Aí a ideia, tinha uma época que eu ia para o trabalho de bicicleta, a minha solução para me proteger, era 80% do caminho, ou ruas muito pequenas, ou atravessando estacionamentos de shoppings, ou em cima de calçado. Devagar, mas é muito fácil, alguém virar na calçada, e você bater, derrubar a pessoa. E tem toda uma educação na direção, que aí você deve ter falado com o JP, com o resto do pessoal, de como você tem que conduzir a sua bicicleta. Então, você tem que andar no meio da faixa, e não no cantinho. Tem todos uns... Tem todas as formas para você. Mas, assim, para uma cidade de tamanho São Paulo, com a verba que tem, não é tão difícil, mas eu achei, lá voltando para a Finlândia, eu achava meigo, bonitinho, esses micro, não sei, esses farolzinhos que tinham um metro e pouco de altura, tudo pequenininho. Quer dizer, reduzimos o mundo lá fora, então você, entre aspas, você brinca de ser também o cidadão responsável. Vermelho está parado, todo mundo na faixa, certinho, vermelho. as bikes. As bikes, esperando, verde. E ainda mais, eles têm isso, ainda mais em sonoro, que verde apita para a cego atravessar. Então, as pessoas também andam, eles pensaram em deficiente, em carro, em bike, em pedestre, e hoje em dia, com sistemas que dá para criar essa inteligência, mas tem que pensar em todas essas pessoas. Mas já é surpreendente, eu acho, você ter uma... Eu nunca tinha visto, aqui no Brasil, uma prioridade tão alta para, agora, bikes. Claramente, São Paulo está sendo pintada de vermelho, assim, sem mais nem menos, assim, e a população, de repente, parece que acordou para essa história e entrou em discussão. Acho que a infraestrutura, eu acho que é um pouco o que você falou, Gravina? A infraestrutura vindo, as pessoas também se sentem mais empolgadas. É, e potencialmente, talvez chegue um dia que você liga para o seu cliente e fala assim, você se importa se for de bicicleta? Tem lugar para guardar? Eu vou chegar um pouco suado, tudo bem? Sabe? E você chega lá, você tem que levar seu desodorante, sei lá, você vai ter que... Ou você vai com uma roupa super... Descolada. Ah, não, super que não te deixa suar, senão você enraquece, e antes de uma reunião, você pede para usar o banheiro e troca, põe sua roupa limpa para estar na reunião. Você tem esse processo, e você não vai achar suado, ah, que legal, e vamos ficar conversando sobre que bicicleta você tem, mas aí é um outro papinho. Tem alguns lugares que eu acho que cabem bem, aqui na Vila Madalena cabem bem, não vejo problema. É que tem que caber, é que as ladeiras que tem... O cara chega suado. Tem que ser suado. Eu que trabalho com sustentabilidade é já um aval, né? Tem que ter. Vim aqui de bicicleta. Mas eu acho que vai mudar rápido, acho que em dois anos a gente vai estar em uma outra realidade. Vai acontecer, meio que aconteceu com o cinto de segurança, como vocês acham, sei lá, caldeirinha de bebê. Que de segurança você disse? Não, eu estou dizendo o seguinte, o cinto de segurança ninguém usava, né? O capacete, tomar multa. Tipo isso. O problema é multar, isso é bom dizer, até em países envolvidos, é muito difícil multar a pessoa física no ato. Nos Estados Unidos funciona porque o profissional tem uma arma aqui um lado e um negócio de cartão de crédito no lado. Ele cobra a multa na hora. Dependendo do que for, saca um, saca o outro. Paga a multa na hora. Na hora, na hora. Então, imagina o que, ô tio, desculpa, ô, doutor, não tenho cartão. Aí você vai prender que o cara estava sem capacete. O que vai ser a providência que você vai prender a bicicleta dele se não tiver capacete? Tem que ter uma fiscalização. Aí é obrigado você ter isso ou você... Não tem pontos em carteira, não tem nada, vai ter que ter uma multa. Quer dizer, seu CPF, aí não tenho CPF, esqueci. O que o policial vai fazer na hora para você multar, para você colocar isso? A melhor coisa é prender a bike. Não tem acabado. É, prender a bike. A bike vai ser leiloado para... Leiloado para... O lugar mais barato se comprar um bike vai ser no seu leilão dos bikes aprendidos. Mas tem que pensar nessa forma. A regra é... Mas você vai lá na região da Duque de Catias, tem a Rua das Motos, vai ter a Rua das Bikes também. Cheio de bike lá para vender. Cheio de bike aprendido, exatamente. Agora, tem essa história da vulnerabilidade também, né? O cara está na rua, está numa bike, mais vulnerável, uma cidade violenta como São Paulo. Você diz em relação a acidentes? Acidentes e assaltos. Eu estava falando com uma pessoa de moto que falou que está cada vez mais assustadora o que acontece. Ele vem de longe, ele vem de 40 quilômetros, vamos dizer, fora da cidade. Vem de moto. Vem de moto. E não sei qual que é a moto dele, mas imagino que deve ser uma moto acima da média. Para andar em estrada. É, estrada. Essa é uma moto legal. E ele falou que tem mais preocupação com a segurança por assalto do que queda. Por acidente. Por queda, pista molhada, ele tem mais, ele fica, ele falou que ele nunca para. Ele vê farol lá, parado, ele para aqui. Um quarteirão antes do farol parar. Ele vai devagarzinho, nunca para, nunca chega lá a um ponto. Eu já ouvi várias histórias de pessoas com bikes mais bacanas que foram roubadas. Levar a bike. Levar a bike andando. Subiram na bike e foram embora. Já aproveitaram o veículo desde ali. fazer testes. Então, tem acontecido, sim. Precisa colocar aqueles localizadores na bike. Tem, né? Tem, na Holanda tem um rastreador GPS que você trava a bike. Que nem o Find My Phone, lock my bike. Trava lá e trava a roda da frente e senhor. Não anda mais. Mas se o cara roubar a bicicleta e o iPhone, perda dupla. É o que normalmente o cara vai fazer, né? Vai roubar primeiro o iPhone e depois a bicicleta. Ah, e a mochila e tudo. E tênis. Fica lá de cueca e o cara leva tudo teu. Bom, é todo um processo. Acho que tem... Vale, você citou, né? Eu vi o pessoal do JP. O JP é fundador do Bike Anjo. Vale aqui a gente... para quem está afim de entrar nessa jogada. Quem está afim de ir um pouco mais, vale. Bikeanjo.org. O Bike Anjo, na verdade, é um grupo de voluntários que conhecem muito o ciclismo e a cidade e podem ajudar as pessoas a aprenderem a andar na cidade. Os caras não vão aprender, vão ensinar você a andar de bicicleta. Não é isso. Eles vão ensinar você a andar de bicicleta na cidade. No espaço urbano. Nos trajetos que você tem que fazer, como andar, como proceder. Então, por exemplo, hoje eu deixei meu carro no mecânico, levei a bicicleta dentro do carro, peguei a bicicleta, deixei o carro lá e voltei de bike. Uma parte tem ciclovia e foi tudo bem, mas tem uma hora que é o que vocês falaram, tem uma hora que acaba a ciclovia. Daí você faz o quê? Daí eu me vi numa rua ultra movimentada, uma rua de quatro faixas, só que a primeira faixa é ônibus e as outras lotadas, os carros passando doido. Eu fui pela calçada. Não sei se eu fiz certo ou errado, mas eu me senti mais seguro fazendo isso. Senão talvez você não estaria aqui. Talvez não, não sei. mas, por exemplo, o pessoal do Bike Anjo é que ajudaria a gente ou eu, nesse caso, a aprender o que fazer. Talvez pegar uma rota alternativa, sair das grandes avenidas e se tiver aqui pela calçada, como ir e enfim. Então o pessoal do Bike Anjo faz isso aí. Se vocês quiserem ir para quem tem interesse, acho que vale entrar. Inclusive, a gente nem falou, mas segunda-feira é dia mundial sem carro. Segunda-feira é um dia onde o mundo inteiro se manifesta com relação ao carro e se quem quiser entrar nessa jogada é só deixar o carro em casa, ir para o trabalho e fazer o que tem que fazer a pé, de bike, de transporte público. É onde tem várias manifestações nesse dia. Segunda agora, dia 20. Dia mundial do assalto, né? Pois é. O que é o dia mundial sem... O que a gente se manifesta, né? Que leitura vocês fazem do dia mundial sem carro? O que é agora? Dia 22. Dia 22, segunda-feira. O que é o dia mundial sem carro para você? Então, essas coisas eu acho que faz um... Eu não sei, eu tenho um pouquinho de crítica sobre esses dias mundiais, os Ice Bucket Challenge, todas essas coisas que são... Eu acho que um conceito interessante, mas eu acho que a pessoa tem um pouquinho de uma sensação de que ela fez esse dia, então está liberado os outros 364 dias por ano que ela... Sabe? Ela fica um carro direto, sabe? Deixa o carro ligado para ficar... Nesse dia a consciência fica pesada e nos outros está tudo certo. É, o famoso, vamos dizer, acho que pega muito nessa bagagem de dia de conferência, vamos dizer, eu acho legal como conceito de todo mundo indo, tudo legal, mostra o Luciano Huck indo de bike para o trabalho, tudo isso é super legal. Mas assim, e o outro? E o depois? Você não gosta do Luciano? Eu gosto dele, mas ele sempre pega oitado do Luciano Huck fazer essas coisas, ele para ele é super good guy, sempre faz, mas eu acho nada contra ele, mas faz um marketing em cima desse conceito que é 15 segundos de fama, sabe? Aí todo mundo posta e mostra a pessoa, faz selfie do seu dia sem carro, então fica um pouquinho superficial e ninguém é profundo sobre guiar e amanhã. Estou sendo muito cético, hein? Você está perfeito, está perfeito, eu acho que, eu não sei, eu acho que estou ficando mais velho, eu lembro quando sempre você pega aquelas historinhas de dois senhores, aí o outro fala, e o que você acha, não sei o que, sobre isso e isso, aí o outro fala, pois é, pois é, e eu sempre esperei o momento que eu fosse falar pois é, mas agora é o momento. Agora. Estou muito bem honrado por estar presente nesse momento. Porque, pô, é que nem o dia da mulher, o dia da consciência negra, o dia mundial sem carro, nem se tem mulher e consciência negra, justamente por isso, e os outros. Então, tem que ter, porque precisa trazer, levantar awareness, mas ao mesmo tempo joga contra, porque afinal, os outros dias não são, porque que tem, tipo, está levantando, para mim é a questão da, de novo, a questão da cota, é uma coisa que precisa ser colocada, que não é legal, para que em algum momento a gente traga um outro mindset. E aí as pessoas acabam consumindo isso, né? Então, essa questão do Luciano Huck, não sei o quê, tira foto, selfie, não sei o quê, essa questão do, você pega qualquer oportunidade para, para se, se, eu acho que é, você pegou num ponto que eu acho interessante, até do, uma frase ontem de um filme super, super tenso, não é para discutir esse filme, mas a Lucy. Foi para vocês que foram assistir ontem. É bom? É bom, é bom, é legal, mas o filme é legal, mas assim, uma frase que é interessante, bem no começo, é o Morgan Freeman, faz o papel de um cientista, um professor, e ele falou uma coisa que acho que é super interessante, acho que nada de novo, mas o quanto que a gente se preocupa em, né, o que ter, né, e não o que ser, né, então de novo, acho que esses dias que você tem isso, você é um pouco, é um consumidor, né, que nem o Ice Bucket Challenge, você consome esse conceito, você divulga, faz a publicidade de mim, né, porque eu faço, eu, né, eu vim a pé hoje, né, então eu pego isso para mim, e não pelo conceito, pô, o Ian é legal, nossa, o cara vê a pé, assim, nossa, como ele está dentro dessa situação, mas aí tem dois carros que o resto eu não entero, então, acho que fica, ser, é falar assim, olha, segundas-feiras, eu nunca mais vou pegar o carro, nunca, pode estar chovendo granizo, eu vou esperar, vou pegar um táxi, não pego mais, aí é a atitude que merece ser respeitado, admirado, mas, aí eu pego uma garrafa, um bote de gelo, e coloco aqui, nem sei que doença é essa, mas, pô, está viralizando o local, todo mundo está jogando gelo em cima do outro, então vamos fazer, e ainda mais a ideia legal é desafiar, eu faço, e desafio o Maurício e o Gravina para fazerem, eu não dou o dinheiro para onde está indo, nem sei das doenças, se precisa do meu dinheiro ou não precisa, assim, essas, essas mídias saíram por, de novo, ah, dia da mulher, é suplicável, mas e o dia do homem, né, pô, o que mais falam nesse país é masculino, feminino tem um monte, ah, não pensaram nisso, mas, mulher, as mães, isso, mas, pega só para um lado, pô, e o resto do dia, bate na mulher, né, deixa os coitados em casa, lavando louças, tem todo um lado machista, mas o dia da mulher, tudo bem. O Ian está duro hoje, hoje ele está, é um ser, tem que aprender, tem que ser, foi o filme de ontem, isso foi o filme, não entra nesse filme, que esse filme, é esse Lucy com a Scarlett Johansson, é que tem falácias pré-trans, não senti aqui, tem, tem falácias, tem alguns erros, vamos dizer, ele faz um misturebo de ciência, e, 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 é muito ficção, ela, ela tem uma overdose de uma droga super nova, e ela, em dois dias, ativa 100% do cérebro dela, né, então ela começa a controlar a realidade do outro, consegue fazer um monte de coisas, mas, ela, ele pega só para um, ele faz um olhar apenas para o matéria, matéria e, e o corpo, não entra no espiritual e tudo mais, e aí, começa a ter uns gaps que chamam a atenção. daí para quem está na integral, não dá, fica capenga. Quem entende na integral, aí pega. Você foi com o sograma assistir. Fomos. Ainda nessas cadeiras que vibram, vocês viram assim? Ah, é, 4D. O 4D ele vibra, quando tem momento assim, um momento tenso, a cadeira toda treme. Você falou das mulheres, e daí não tem como não trazer esse dado, também está na, está nas primeiras páginas de hoje, o Rádio X do Brasil, a maioria é mulher, 51,5%, sendo que elas ganham 73% do salário dos homens. Está aí. Estado civil, percentual viúvos, divorciados, 12% dos dois, 49% para os solteiros, 38% casados. Tem minoria casada, né? Minoria sim, não, minoria. Menos casados do que solteiros, também solteiros. E aí, fala também do analfabetismo, que teve uma queda, 8,3%, obviamente, analfabetismo aqui, não considera o funcional, que é... É, isso é um mentiroso. Esse é um número para o boi dormir, né? É só a gente olhar as faculdades, ver quem está entrando, saindo das faculdades, que a gente vê o nível de analfabetismo. E pede para escrever um texto que resume a quem ele leu, né? É. não sei. E o Tiririca? O Tiririca escreveu? Ele fez o teste? Tiririca? Iam fazer, cobraram o teste? De novo, de novo. De novo? Ele fez o ano, ele fez quando ele saiu a primeira vez. Ele ficou de cooperação. Ele chegou a fazer? Eu não sei, acho que sim, não sei. Porque ele disse que não ia fazer. Tiririca é candidato a deputado agora? É. Deputado, ou senador? Eu não sei. Não sei também. Mas você viu as propagandas? Ele já era deputado, né? Eu vi, eu vi ele imitando o Roberto Carlos, cara. Achei demais da conta. Assim, assim, ele tem meu voto, assim, descarado. Eu vi quando ele, quando ele diz que, ele não sabe em quem vai votar, e a mulher dele manda ele votar no Tiririca, e ele vota no Tiririca. Eu nunca vi isso, ele vota nele mesmo, por acaso. Tipo, a mulher mandando uma pessoa votar numa outra pessoa. Bom, eu levei minha filha para votar no ano passado, e a gente ficou na dúvida. Eu queria votar num, ela queria votar no outro, né? Como ela que aperta os botões, assim, tive que fazer uma certa negociação com ela, porque senão eu ia votar em alguém que eu não queria votar. Então, acabei vencendo por total hierarquia, mas, enfim, não foi democrático. Um pouco da volta da experiência. Faz parte, vai que a mulher do Tiririca é assim também, cara. Ela que comanda o cara. Bom, gente, acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Uma coisa aqui. Como é que a gente está de tempo? A gente está chegando no fim. Olha, você viu lá a notícia, a bandeira do Reino Unido pode mudar. Isso é uma lástima. Quer falar? Você quer desabafar sobre isso? Como o McDonald's? Você quer desabafar. É como o McDonald's, vai. Você quer desabafar, a gente está sentindo. Está aqui. Para quem não sabe, tem o plebiscito que vai rolar. Olha só. Se muda, se separa a Escócia do Reino Unido ou não separa? Fala, Ian, fala. Pode usar o espaço. Eu sou neigo em termos dos detalhes, mas, assim, conceitualmente, eu acho muito... Eu não sei nem, o Ari pode até nos ajudar em termos de qual nível de consciência que é isso, mas é interessante que eles... Parece que é um momento que está dando um passo atrás, né? Para um país que é muito desenvolvido, que criaram uma história. E eles são micro, né? Eles são muito pequenos, como o Reino Unido. É uma ilha muito pequena, com uma moeda fortíssima, vamos dizer, o Libra, geralmente, sempre é mais forte que o dólar, vamos dizer, é referente que o euro, vamos dizer, sempre foi mais forte. E aí criou essa... Criou um pouquinho... Tenho uma sensação, uma leitura um pouquinho adolescente, sabe? De um país tão antigo, uma coisa difícil. Ah, agora não quero mais saber dessa família, sabe? Quero não fazer parte dela, independência das coisas, resgata e levanta divergências de olhar antiquíssimas, que são, na verdade, muito pouco relevantes, assim. São muito, muito parecidos, vamos dizer, eles têm uma tradição muito parecida. E essa independência, a força de, ah, eu preciso andar sozinho, me parece que é totalmente contrário do que a gente vê de uma economia 2.0, de uma coisa de, justamente as parcerias que são as coisas mais importantes, justamente a inclusão dos diferentes que vai nos dar força. Então, não consigo entender de onde sai de um país desse, vamos dizer, que eu tenho todo um carinho, uma história de cultura, de onde sai tanta burrice de querer se separar. Na verdade, deveriam estar incluindo a Irlanda, sabe? Deveriam estar querendo se aproximar mais da Austrália, mais do Canadá, mas esse reino, esse Commonwealth que tem que fazer parte, incluir novos integrantes. não separar, levantar um muro, por poder, o cara quer ser o primeiro município das costas e quer mandar. Me parece um nível de consciência, o Ari me fala, sei lá, esse é nível de consciência de gangue, vermelho, caiu lá para trás, eles estavam no verde e tem um cara que está surgindo por níveis muito... O Ari foi citado, ele tem direito. Não, não, não tem. Eu sou de plateia. Não, fala aí. Não, eu sou plateia, não, direito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou plateia. Aproveita, aquilo ia estar quente. Eu concordo, eu concordo com o sanduí. Eu concordo. Você acha que é? Eu acho que é uma loucura total, mas, quer dizer, também eu não conheço, a fundo a história da Escócia, mas esse sentimento de separação da Escócia, do Reino Unido, sempre foi uma coisa histórica e eles agora estão, uma certa regressão, estão voltando a ter uma visão bem antinocêntrica, e o que vai fazer? O movimento do brain heart, não é? O movimento do brain heart. Não, obviamente por jogo de poder também, mas o que eu acho é que eles vão entrar numa fria louca, porque é da mesma maneira que eles acham que eles... Ele não tem estrutura... É, não tem economia para vir a sozinha. Econômica para ficar só, para ficar com um país totalmente independente. Mas vão correr para o euro? Duvido. Quer dizer, com o euro eu vou dar com a cara louca. Não, eu vou fazer o quê? Mas eu concordo com ele. Imagina se eles viram uma regressão antinocêntrica. Imagina o quê? Imagina uma libra escocesa. Quem vai investir num... Vamos dizer, é um país muito frio, assim, pouca área, o que eles conseguem fazer é a produção de ovelhas e tem um pouquinho de, vamos dizer, arredondagem, eles têm petróleo. É um lugar muito frio, então não tem nem uma produção de agricultura muito sofisticada. Não tem... Não é um polo de tecnologia, nem um polo de entretenimento, nada. Vamos dizer, não é um lugar de muito turismo, tem, mas só no período do verão, porque senão fica chato, é frio. Não é um Canadá, que tem um de neve, né? É um frio chato, que chama chato. E aí, vai virar uma Islândia? Eu não sei, parece que... Então, eu concordo com vocês dois, não tem o menor sentido. Eu fico imaginando se não tem alguma coisa por trás, eventualmente, tem algum assunto que eles não estão tentando tratar, vamos colocar isso em pauta e deixar todo mundo falando sobre isso um tempo, não sei. Desviar a atenção? É, mas é uma coisa interessante... Sempre tem alguma coisa por trás, vamos fazer um referendo, não acho que a população se revoltou nas ruas e aí fala, não, tá bom, vamos fazer. É, eu vi uma coisa interessante sobre a BBC ontem, que os três partidos da Inglaterra, vamos dizer, os que, vamos dizer, fizeram uma comum proposta em dar mais autonomia às escolhas do povo escoces, caso ficarem dentro. Tipo, eu acho interessante que isso aí você vê a disparidade, né? Tipo, de certa forma, se aceitar, talvez os que vocês não se sentem bem representados. Até aí vale o questionamento e revolta e, pô, vocês nunca... Sempre é Londres, 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 ninguém fala de Inburgo nunca. Talvez a realidade deles é, não sei se é. Talvez a gente se sente esquecidos do lado e, pô, Londres manda e tem que acatar. Então, talvez vale, pô, não dá para ser assim, eu quero ter mais controle sobre a minha vida, sempre que é bom para vocês e não é, acho legal. E se isso gerou, para a união de três partidos opostos, vamos dizer, com visões diferentes que fazem, pelo amor de Deus, fique. Você faz, é muito importante que você faz parte e a gente vai te conceder mais, mais uma sensação mais de poder no seu dia a dia. Agora, se não aceita isso, aí é molecagem, né? É moleque, né? Aí é adolescente, sendo certo, é mandar ficar de castigo meia hora, pensar, te dei mais poder, te dei mais tal, aceitei você, você quer ir solo? Então vai. Que nem a história do criança que faz assim, mãe, eu quero ir embora. Faz a mochila, põe os brinquedinhos dele, abre o portão e vai. Aí chega na esquina e a mãe fala, tá bom, então vai. Chega na esquina, volta chorando, porque você deu conta que o mundo é imenso. Você acha que vai acontecer isso? Pode ser, mas eu acho que a Inglaterra, mas a Inglaterra fala assim, quando o Pedro voltar, ótimo, não quero. Imagino que alguém botou na risca lá, que pô, você faz um mega de um prejú, né? Mas ele fica assim, no bancado. É que nem um monte de paulista olha para outros estados mais pobres, ou mais, vamos dizer, que fica sendo bancado. É como se o Nordeste quisesse, ah não, a gente quer fazer um negócio só assim. É, quantos aqui, Rio de Janeiro, São Paulo para baixo, e eu falo assim, ah tá bom. Não tinha anos atrás, tinha um movimento criado. Não é o Nordeste, acho que seria assim, ou Alagoas. É Alagoas. Tem Recife, o Nordeste já está mais quente. Eu acabei de voltar do Rio Grande do Sul, semana passada estava lá em Porto Alegre e tem um bairrismo enorme, bem separatista. Tem vários polos separatistas, aqui em São Paulo mesmo tem, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cultura bem típica, tem muitos polos ainda separatistas. Mas o Brasil acho que faz muito sentido, é um país gigantesco, quer dizer, é difícil de você administrar coisas, são necessidades muito diferentes para o governo federal conduzir do jeito que ele conduz é meio... Eu nem sei quantos habitantes tem na Escócia, você sabe, não? Quantos, Ian? Você sabe, Ian? Vamos ver aqui. Eu não sei. Vamos ver aqui. Sei lá, eu chutei alto. Eu queria saber qual é o PIB, né? Deve ser Santo Amaro aqui. Não, sei lá, eu estou chutando, sei lá, 15 milhões na Escócia inteira. 15 milhões de pessoas? Estou chutando, vai. Vou te dizer já que é alto. Alto, talvez. Bem alto. Vamos ver. Eu acho que Reino Unido inteiro é 60 milhões. Chutando, vai, menos de um terço. aqui... Mas sei lá, isso deve ser 20 milhões só em Londres. É, então... Cinco milhões. Cinco milhões. Cinco milhões e 327 em 2013, estimado. O censo de dois mil e... E o PIB? O PIB, GDP, total, 235 bilhões em 2012. De dólares? De... Bilhões? Bilhões. Bilhões. Imagino que sim. Tem uma cifrão antes, não sei o que... Podia ser pior. Libra, sabe? Podia ser pior. Cinco milhões de habitantes. Cinco milhões de habitantes. Um quarto. Metade de São Paulo. Da cidade. Da cidade. O centro. Zona sul. É o centro de São Paulo inteiro. É o centro de São Paulo. É, espalhado numa área... Enfim, tem uísque lá, né, cara? A gente não pode esquecer disso. Então, se vai se basear na indústria de uísque? Não vai, né? Não vai. Não vai conseguir se sustentar. Nesses bilhões aí não é só uísque, não, né? Não. Aqui não fala muita coisa. Eu estou aqui no... No... No Wikipedia. Mas, enfim. Muito bom, meninos. Olha, eu não mencionei ainda isso ao vivo e a cores aqui, mas é... Esse é o último episódio de vocês dois. Aqui? Nesse estúdio. Ah! Ah, quase. Vocês assustaram, né? Será a segunda vez, né? Não, não. Então, a primeira eu fiquei assustado. Esse é o último episódio de vocês. Pô, mas fui avisar com mais carinho num outro momento. É, porque... Mas não tem nada a ver com aquela história da captação de água, porque agora estúdio novo em outubro. A gente vai estar num novo local aqui ainda na Vila Madalena. Então, o nosso próximo episódio é já no local novo. Já indo daqui a um mês. Daqui a um mês já em local novo. A gente muda agora no final. Boas mudanças. Semana que vem. Vai ter festa na inauguração? Como festa de encerramento? Acho que tem que ter festa das duas festas. Bota dentro e bota fora. É, agora que a gente discutiu tanto a Escócia, deu vontade de ter uísque, né? Então, vamos ter que... Está fechado. Está fechado. Obrigado, obrigado, Georgina. Obrigado a você. Obrigado. Ari, obrigado, viu, cara, de você ter estado aqui. Agora a gente vai almoçar, né? Porque ninguém é de ferro. Obrigado vocês que estiveram com a gente. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.